O Mundo é das Mulheres Pra elas tira o chapéu Homem que bate em mulher Não pode ganhar o céu A mulher é igual a cor Tem veneno e tem peçonho Deixa o rico sem dinheiro E deixa o pobre sem vergonha O Mundo é das Mulheres Pra elas tira o chapéu Homem que bate em mulher Não pode ganhar o céu O Mundo é das Mulheres Pra elas tira o chapéu Homem que bate em mulher Não pode ganhar o céu O Mundo é das Mulheres Pra elas tira o chapéu Homem que bate em mulher Não pode ganhar o céu Minha mão pegou na sua Sua mão pegou na minha Essa noite, meu amor Você não dorme sozinha O Mundo é das Mulheres Pra elas tira o chapéu Homem que bate em mulher Não pode ganhar o céu O Mundo é das Mulheres Pra elas tira o chapéu Homem que bate em mulher Não pode ganhar o céu O Mundo é das Mulheres O Mundo é das Mulheres Pra elas tira o chapéu Homem que bate em mulher Não pode ganhar o céu Eu já dei meu cobertor Você pode dar o seu Se esta noite fizer frio O seu cobertor sou eu O Mundo é das Mulheres Pra elas tira o chapéu Homem que bate em mulher Não pode ganhar o céu Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti